Bom, se a gente for analisar o sistema avaliativo no Brasil, a gente percebe que trata-se, na verdade, de uma quantificação dos alunos, esses índices que são elaborados pelo Ministério da Educação, pelos governos estaduais e municipais, eles servem apenas para verificar se os alunos estão aprendendo. Na verdade, quando você mensura com números exatamente qual o nível de entendimento dos alunos, você consegue ter um parâmetro para baixo daquilo que, teoricamente, eles aprenderam. Por quê? Quando você estabelece uma meta a ser atingida e essa meta é atingida por um número X de alunos, vamos colocar aí, por exemplo, num município pequeno, 300 alunos têm que atingir o índice 5. E aí você faz uma média aritmética para chegar àquele índice. Quantos alunos? Então, vejamos nesse sentido que em 300 alunos, não necessariamente todos atingiram o índice 5. Alguns atingiram 3 e outros atingiram 7. E aí, por uma média aritmética, você chega a esse índice. Na verdade, você não consegue mensurar se todos aprenderam. Alguns aprendem mais, porque tem mais facilidade, mais habilidade para determinadas disciplinas e outros aprendem menos. Então, creio que o sistema avaliativo é falho. Como eu disse, como o sistema avaliativo é falho, eu julgo que não deveria mensurar, tem que atingir o índice tal. Se todos os professores, as instituições escolares e o governo em si tivessem a preocupação em levar conhecimento, produzir conhecimento com os alunos, avaliar o seu desenvolvimento dia a dia em sala de aula, a gente não perderia tempo fazendo provas específicas em determinados prazos do ano, para mensurar se a escola está tendo um rendimento legal. Se houvesse investimento na educação, como deve ser de fazer o aluno entender, dele perceber a aplicação daquilo que ele vê em sala de aula na sua própria vida, o sistema de ensino cresceria muito e não precisaria desses índices, porque a qualidade estaria sendo, nesse sentido, valorizada, priorizada e não a quantidade, que é o que acontece, infelizmente, no sistema.